Aqui é o Leandro, do canal Conexão Rio Braga Hoje eu tô aqui na Festa das Cruzes Aqui em Barcelos É, resolvi fazer esse videozinho Pra vocês conhecerem um pouquinho Dessa festa que tem aqui E... Na verdade, o título do vídeo eu vou votar como Passeios 0800 Passeios custo zero Então aqui é... O que acontece? Aqui em Portugal, pelo menos nessa região Braga, Barcelos, Guimarães, Viana do Castelo Praticamente Todo mês tem eventos E são eventos gratuitos Estão na rua, com shows É... Braga, pra vocês terem uma ideia Eles tem um calendário É... Mensal Que é o calendário cultural Você vai na... Secretaria de Turismo, né É um espaço que tem lá na Praça de Braga E você pega esse... Esse livreto Oi Ah, tá Ai, já não é zero de cesto, né A mulher já mandando eu comprar um balão de gás pro meu filho Ali, tá Deixa eu filmar um pouquinho pra vocês verem Conseguem ver? Não, tá tendo desfile agora Agora é desfile que tá tendo Pra ficar ruim de vocês me ouvirem Parei aqui na bateria da Portela, hein Vamos que vamos, hein Porra, me senti agora em Madureira A bateria da Portela Então na Império Serrano É isso, gente Acho que o vídeo de hoje não vai ter muito conteúdo Mas, como eu sempre falo É o que eu tô... É o que eu tô vivendo Resolvi compartilhar com vocês um pouquinho Dessa festa O lugar é muito bonito Ah, deixa eu tentar mostrar pra vocês ali Que desesperador de tão cheio Quanto eu compro? Ah, olha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Na verdade, eu não tava filmando o cara que tava tirando foto não, hein, galera Filma no desfile Eu tô no meio do desfile Vamos lá Cara, a cidade é muito maneira Não conhecia direito ainda Já devemos ter perdido agora em 5 euros Esse balão de garra da ameaça Quanto foi? Opa, falei, galera 5 euros Bom, vou me despedir de vocês Foi mais pra vocês verem um pouquinho E saber que aqui Tem muito evento Muita festa Tudo 0,800 Não paga nada Cara, você acaba gastando aqui com uma coisa, com outra Nós estamos no McDonald's agora E agora vamos conhecer um pouquinho da festa Valeu, gente Um abraço aí pra vocês Beijo no coração de vocês